Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz com o Isê no final e no vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, acredito que se você mora no planeta Terra, acompanha Harry Potter ou no mínimo cultura pop nos últimos anos, vai ver aí que tem uma movimentação acontecendo do filme Harry Potter e das produções em si que envolvem esse universo por conta das declarações da J.K. Rowling, das declarações transfóbicas. Pra quem não estava no planeta Terra, primeiro eu recomendo pra vocês um vídeo que saiu na Dia Estúdio essa semana, essa semana ou foi semana passada? Não lembro. Que é no programa Descancela, onde eles queriam, debateram no programa ali, inclusive tá a Fernand Dachan ali junto, né, das pessoas, que é o Hollywood Forever, que eu já citei aqui no canal, onde eles discutem se dá pra descancelar a saga Harry Potter por conta das declarações da escritora e produtora e roteirista de alguns filmes e tudo mais. Exatamente por conta de você fazer essa, se dá pra fazer essa separação, tanto do criador e da obra. É uma discussão muito interessante, a gente tem vários pontos difíceis, diferentes. E o ponto é que essa, desde quando ela começou a fazer essas declarações, porque ela faz parte de um movimento feminista extremo, que ele exclui as mulheres trans desse movimento feminista, por conta disso, obviamente, todo mundo quer saber, quis saber qual é a posição, tanto do estúdio, quanto dos atores que participavam da saga Harry Potter, pessoas que estão em volta dela ali em outras produções, e cada um deu a sua declaração e tudo mais, e isso foi gerando certas brigas, brigas não, né, eu acredito que respostas, tréplicas, quadréplicas, e as respostas vão indo e voltando em relação a isso, né. Os comentários vão sendo dados na mídia e as pessoas vão colando aquilo dali como uma linha do tempo. E aí, quem pensou em uma linha do tempo também em relação a esse problema que está acontecendo e resolveu trazer isso de uma forma linear, em uma discussão, tanto pra pauta como em algum movimento da mídia, né, foi o Joshua Kaplan, que ele é um escritor de Hollywood, ele é roteirista, e ele escreveu uma peça de teatro onde a encenação inteira, ela é como se tivesse sendo imaginado toda essa conversa, toda essa discussão sendo desenvolvida em cima do palco, com alguns atores interpretando os atores, interpretando a escritora, e como se aquilo fosse sendo desenvolvida, né. Então, ele faz o quê? Ele pega toda a treta, tudo o que aconteceu, e coloca isso em uma peça de teatro, não em formato de... a tentar trazer um como mocinho, ou outro como vilão, nada disso. Ele quer realmente trazer essa discussão pra cima do palco, né, e pras pessoas que estão assistindo essa peça. E aí, durante todo o processo, eles vão expondo todas as coisas que aconteceram, tudo o que foi falado, como se fosse realmente uma conversa dentro de uma família. Essa peça, ela estreou agora em agosto, no Festival de Edimburgo, Escócia, e a grande preocupação principal dessa produção é... E aí, eles estão com medo, estavam, né, com medo exatamente de grande protesto, porque ele já prevê que isso vai acontecer durante a produção e o desenvolvimento da peça, de que vai ter alguma briga ali, né, vão ter pessoas protestando dentro do processo todo da apresentação da peça de teatro, e também eles prezam pela segurança dos atores, das pessoas que estão participando da peça. E aí, tem até uma declaração, né, que essa entrevista, ela foi exclusiva pra Deadline, quando ela saiu em julho. E aí, tem uma declaração do próprio Barry Church Woods, que é o cofundador da Civil Desobediência. E aí, ele fala, Esperamos que a maioria das pessoas se pretendem interromper o que estamos fazendo. Isso acontece no auditório de teatro, temos processos em andamentos que vão lidar com isso. E disse ele, né, o produtor, que já trabalhou com outras produções grandes ali na região. Eu achei essa notícia, primeiro assim, né, a minha opinião. Transfobia, transfobia, de qualquer jeito, vocês... Você fazendo parte de um movimento ou não, seja ele a favor... Seja ele o movimento feminista mais extremista, ou sendo uma pessoa convencional cometendo um crime de transfobia. Isso não deixa, não muda o fato, né, transfobia, transfobia de qualquer uma das formas. Porém, a gente tá em 2024, então a gente entende que cada um tem a sua crença, cada um acredita nas suas coisas, tudo mais, Mas o problema não é as pessoas terem opinião e achar um monte de coisa. Eu não sei como é que funciona lá na Inglaterra, se lá tem o crime de transfobia. Eu não pesquisei isso, não fui atrás. Se vocês souberem, inclusive, em Paulo, eu vou por aqui se a transfobia ou homofobia é criminalizada no Reino Unido. Ou se lá eles têm, igual nos Estados Unidos, o direito de discurso e liberdade de expressão irrestrito, onde eles podem falar e expor sua expressão do jeito que eles quiserem, que é o que eu acredito que acontece aqui, porque ela está sempre falando, sempre ali apertando na mesma tecla, e não se importa de esconder ou, no mínimo, colocar uma firula em cima do que ela acredita ou não, pra que aquilo não vire um burburinho ou que ela vá ser presa. Se ela tá liberta pra falar isso daí, acredito que não seja criminalizado lá, igual aqui, né, porque se essas coisas tivessem sido, sendo faladas aqui no Brasil, com certeza ela já deveria ter, ela já teria sido processada por alguma instituição, ser presa ou qualquer coisa do tipo. Acredito que lá não seja criminalizado da forma que é aqui. Porém, a gente sabe que, assim, a mulher tem dinheiro, né, e por mais que a gente boicote isso e aquilo, não queremos que ela ganhe mais dinheiro ou produza mais coisas, a gente sabe que, né, a gente vive numa bolha muito pequena, a mídia pode até falar um pouco sobre transfobia, e as pessoas que estão dentro desse mundo, conseguem falar dentro desse mundo que eu digo, tá dentro da comunidade LGBTQIA+, e saber dos causos e o que pode, o que não pode, não o que é certo, o que é errado, mas dentro da legislação brasileira o que é certo, o que é errado, e o que, né, você tá interferindo na vida de outra pessoa, que você podia simplesmente ficar quieto e viver sua vida. Mas, aqui, se ela tá respaldada pra poder falar o que ela quiser, a gente, às vezes, não consegue fazer nada exatamente por ela ser quem ela é, ela ter o dinheiro que ela tem, o poder que ela tem, dentro de uma instituição que, querendo ou não, é coberta o que ela faz. Por que o dinheiro falar muito mais alta? Pra provar, estamos vendo aí novas produções de Harry Potter que estão vindo aí pelo futuro, e que ela vai trabalhar ativamente nas produções e vai continuar ganhando dinheiro sobre isso. E que muita parte dessas pessoas que consomem esse tipo de produto, um, se você é fã de Harry Potter, você sabe o que tá acontecendo isso daí, porém, se você não é fã de Harry Potter, assim como muitas pessoas, não tá nem... Não é que não liga, mas tá muito longe dela essa discussão. O problema da gente viver na bolha da internet é que muita gente fora da bolha da internet, fora desses problemas da comunidade, às vezes não sabe nem o que tá acontecendo, não sabe nem o que ela falou, só viu lá e vai sair o filme, foi lá e viu, vai sair a série, viu o trailer, quando sair o episódio ela vai ver, não vai conectar uma coisa à outra. Então, enquanto as coisas forem muito segmentadas e tivermos muitas bolhas, e querendo ou não, a bolha hétero é muito grande, a gente acha que a gente tá... faz muito barulho, porque é a gente que tá na internet, né? A nossa bolha. Então, as coisas da nossa bolha aparecem muito mais pra gente do que aparecem pra outras pessoas. Mas quando a gente sai um pouquinho da bolha, as outras pessoas não sabem nada do que tá acontecendo em relação a esse problema, e não abraça porque não é de interesse, não quer se envolver, não tá nem aí. E acredito que isso aí deva acontecer não só aqui no Brasil, mas como no mundo inteiro. Se eu, por exemplo, for falar sobre essa discussão dentro da minha família, ninguém vai saber falar o que tá acontecendo, muita gente não vai nem saber que isso aconteceu, e todo mundo gosta de Harry Potter, pelo menos ali, mais da metade da minha família iria falar, eu gosto, assisto sempre, tá tudo bem. E a gente que tá aqui um pouco mais preocupada e acima do problema, tentando resolver ele, ou boicotar, fazer qualquer outro tipo de coisa, às vezes não chega nem a um décimo do que seria necessário pra fazer com que realmente alguma mudança fosse feita. Infelizmente, né? A situação de bolhas é muito complicada pra tentar resolver qualquer tipo de problema que tá principalmente afetando minorias muito específicas, como a comunidade trans, e aí a gente que faz parte da sigla por um todo, não só a sigla, o T, a gente acaba se colocando ali por fazer parte e saber que isso é muito importante, porque a gente sabe que as trans são as primeiras, né? A gente acha que o G, o L, o B, as outras siglas fizeram muita coisa, mas é o T que tá sempre ali na frente, tomando paulada de qualquer tipo de jeito, né? Sempre estiveram na frente pra poder lutar, pra tentar trazer alguma coisa, fazer algum tipo de mudança, e são as que mais sofrem dentro do recorte aí. Então, é isso a notícia. Coloquem aqui embaixo o que vocês acham. Eu sei que o meu público, né, grande parte é hétero. Se é masculino ou feminino, eu não sei, porque isso flutua bastante, mas como às vezes eu falo de alguma coisa de Marvel e tudo mais, eu sei que aqui vai vir um público hétero, né, de uma outra bolha. Então, por favor, respeito. Se vocês falarem qualquer coisa aqui que desrespeite qualquer pessoa, eu vou fazer pra você o que deveriam fazer pra ela, né? Eu vou só te bloquear, você nunca mais vai conseguir ver as coisas do canal. Aliás, pode até que você consiga ver, mas você não vai conseguir comentar. Então, é isso, gente. Muito obrigado por terem visto o vídeo até o que. Deixem a sua opinião aqui embaixo. Se sair mais alguma coisa dessa peça de teatro, se ela for pra algum outro lugar, se ela ganhar realmente alguma produção de destaque, a gente vai ficar sabendo e eu trago aqui pra vocês a notícia. Muito obrigado. Comentem aqui no vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.